Música Estamos no estádio municipal de Guaraniassu, onde aguardamos aqui a vinda do helicóptero do SAMU para fazer uma transferência de um paciente geral do Pedro Souza de 85 anos do hospital aqui de Guaraniassu para a cidade de Palmas. Música Música Neste momento acaba de pousar aqui no estádio municipal de Guaraniassu a aeronave do SAMU para fazer a transferência desse paciente geral do Pedro Souza de 85 anos, esse cidadão que é do distrito do Guaporé, ele que estava internado no hospital Nossa Senhora de Fátima aqui em Guaraniassu e será levado para a cidade de Palmas, no sul do Paraná. Portal Cantu acompanhando mais a transferência de um paciente aqui de Guaraniassu para a cidade de Palmas, com imagens de Júnior Cicato, reportagem de Barbosa Neto para o Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu você vê aqui. Música Música